Música Música Anselmo Ralf deu início a sua turnê no Brasil Começando aqui pelo Rio de Janeiro Com uma super entrevista coletiva E o nosso diretor Jorge de Bonet Participou deste acontecimento Quero agradecer Ao nosso amigo Maurício Dut Brasileiro e também Apaixonado por Portugal Hoje cuidando do marketing Do artista em turnês Internacionais Bem, tá ao vivo nem sempre é simples pra todo mundo Mas vamos tentar fazer com que todo mundo consiga falar Tá aqui vários canais de imprensa E a gente quer a participação de todos vocês Não vai ser uma entrevista apenas Somente com o Anselmo Até porque temos algumas perguntas técnicas Que por mais que o Anselmo queira, né Anselmo? Boa noite Boa noite, boa noite a todos Já agora Jorge de Bonet Programa Sim é Portugal A TV Max, tudo bem? Tudo, tudo bem Eu já pude Venho testemunhando o teu sucesso em Portugal Há alguns anos Porque todo ano eu tô lá filmando Testemunhei inclusive em Mangualde Em 2015 Uma praia artificial Eica Showzácio por sinal Com o sol Com o sol ali Espetacular Olha, aquele show Nunca deu um show que eu passei Tão mal com o calor como aquele Olha, só me lembro deste show por causa do sol Ah Tinha coisas melhores lá Muito bacana Eu, José Carlos Pereira Que é o nosso apresentador E eu dirijo o programa Então eu venho acompanhando o ano a ano E quando o Dutti falou pra mim assim Pô, vou dirigir o tour do Anselmo Na Europa agora Falei, cara, que espetáculo Porque a gente já vem tocando Inclusive os seus clipes No programa Inclusive hoje foi o Ensina-me a Márcia É isso Nós tocamos hoje no programa Inclusive foi no final do programa Já chamando inclusive o Barra Music Show Onde o Zé Carlos vai estar presente também Então parabéns pelo sucesso Obrigado Que seja crescente Com essa fé em Deus que você tem E nós também Ali nos países de língua portuguesa Aonde você faz mais sucesso? Aonde você sente mais retorno Da sua música Olha, tirando os países De expressão de língua portuguesa Eu acabo por também Tocar em muitos países Que não tem noção de expressão portuguesa Mas é muito para a comunidade portuguesa Mas também tem Olha, os países Eu torcei todos os anos Passo dois, três concertos por lá Suíça Suíça, Luxemburgo E esses dois Eu acho que depois de Portugal na Europa O que eu passo sempre é Suíça e Luxemburgo Agora, também já faço concertos na Holanda Inglaterra Alemanha Vamos passar por agora Mas normalmente O que já é Já é praxe É depois de Portugal É Luxemburgo e Suíça Maravilha Obrigado Sucesso Obrigada mais uma vez, Kleber Obrigado, Maurício Obrigado, Anselmo Obrigado 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 a você também Obrigada à plateia Um beijo As vezes é fácil pensar que é amor E dizer palavras lindas ao vento Sim As vezes é fácil pensar que é mal E sentir no peito aquela dor E dizer que é amor Mas não é assim Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê Mas é só pedir a Cristo Ensina-me a amar Ensina-me a cuidar Oh, meu Senhor Pois só tu sabes o que é real Amor Ensina-me a amar Ensina-me a cuidar Sim Pois sim Oh, meu Senhor Pois só tu sabes o que é real Amor Como é que você vê essa ascensão Do Anselmo Ralph Aqui no Brasil Eu considero uma porta de entrada Para os músicos de uma forma geral da África A gente só agradece porque O momento está sendo propício Para que possamos de facto Fazer uma divulgação Sobre a nossa cultura em todas as esferas Esse momento é ímpar para todos nós Estou encantado com isso Cabo Verde é uma ex-colônia portuguesa Me parece que em 1975 deixou de ser colônia Como é que está Cabo Verde hoje? É um paraíso perdido no Atlântico É um modelo É considerado um país de modelo No que diz respeito a boa governação Já chegou a ser o número 2 do continente africano Então isso implica dizer que é um trabalho sério É um trabalho transparente E esse trabalho nos enaltece cada vez mais Porque existe aquela transparência em todas as esferas A gente não tem nada Não temos petróleo Mas temos uma boa governação A gente não tem ouro Não tem pedra preciosa de uma forma geral Mas a gente tem o Cabo Verde A Cabo Verde aqui de facto Tenta dignificar Cabo Verde em todas as esferas Isso para a gente é um motivo de muito orgulho A cultura Cabo Verde Ela tem muito a ver com a portuguesa Isso não tem jeito E a gente continua assim Tendo essa paixão para Portugal E os portugueses de uma forma geral A reciprocidade acontece Então isso nos deixa felizes e orgulhosos E enaltecendo cada vez mais Portugal Conso, vamos assistir então o show que vai começar Perfeito, estou encantado e ansioso para tal E sempre que precisar o nosso programa está à sua inteira disposição Agradeço, parabenizo a vocês por cada um desses atos E desejando sucesso para todos vocês aí Que a equipe esteja grandiosa e poderosa Então vamos porque Anselmo Ralf vai subir ao palco do Barra Music Aqui no Rio de Janeiro Afinal, assim é Portugal Fica difícil não notar Que tu tens cá um fogo Sei que muitos querem apagar Mas eu quero pôr mais petróleo Sim Já é sempre jeitosa Já virou mania Dos dois assos Mil da mamamia Abusa-te-me Até parece que tens andromania O Brasil recebe de braços abertos Um grande parceiro, um amigo de longa data Um artista que Que vem mostrando o seu talento O seu balanço, a sua forma de interpretar Suas composições Por todo mundo Eu já esperava isso Porque quando eu o vi pela primeira vez em cena Realmente aquilo me fascinou muito Realmente um artista diferenciado Um minuto mais de vida para se dar E o coração e o tempo entregar Um minuto mais de vida Amor A Deus eu peço E se eu morrer que seja o amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminado a nossa paixão Todos os dias A Deus eu peço E se eu morrer que seja o amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias A Deus eu peço Como é que você achou? Ah, hoje eu tô muito feliz De estar podendo participar desse show Lançamento da turnê do Anselmo aqui no Brasil Cantando a Não Me Toca Que fez bastante sucesso com o Anselmo Na Europa, na África Fez bastante sucesso também comigo Com a Ludmilla aqui no Brasil Então hoje tá podendo juntar Essa música que mudou o rumo da minha carreira Olha, eu tô passando aqui pra agradecer Pela energia que você tem no palco Pelo convite E por ser essa pessoa maravilhosa Que Deus te ilumine sempre A partir de hoje você tem uma amiga aqui no Brasil Chamada Ludmilla E que é muito a sua fã Cantar com o Anselmo é um prazer imenso Eu sou admirador das músicas do Anselmo Acho que ele tem um jeito diferente de olhar pra música Com melodias legais, com inovações dentro do som Me identifico bastante com as músicas do Anselmo Ralf E quando ele me convidou pra participar Fiquei muito feliz Porque ele já tinha me convidado pra participar de um outro DVD Que ele gravou em Lisboa E na ocasião não pude ir Aqui no Brasil aí ficou mais fácil O programa Assim é Portugal está nessa noite glamourosa aqui no Rio de Janeiro Trazendo o grande Anselmo Ralf Que todos vocês já aprenderam a gostar através do nosso programa de rádio e de televisão E uma ligação muito importante Já que o nosso programa é um programa português feito por brasileiros E a gente começou a apresentar a tua música E começou a fazer um enorme sucesso E Anselmo Ralf vindo ao Brasil Lotada a casa Como é que você sente? Epá, Fogo Não tenho palavras Eu não tenho palavras Porque não estava nada à espera de ter a casa como está hoje Não estava à espera Mas de coração Não estava mesmo à espera Então epá, é uma benção Eu não consigo meter em palavras aquilo que eu sinto hoje Anselmo, e como é você dividir um pouco do palco com grandes estrelas aqui do Brasil? Você que canta com artistas famosíssimos em Portugal Eu sou testemunha disso Você que é o parceiro do Cristiano Ronaldo Como é que você vai dividir o palco com esses artistas aqui que fazem um grande sucesso? Olha, para mim é uma honra poder partilhar o palco com a Ludmilla A Ludmilla que tem uma turnê já marcada E passou a turnê para mais tarde para poder estar aqui Ter que tirar o chapéu Poder estar aqui com o Zé Filipe É um dos caras mais humildes que eu conheço aqui E com o Alexandre Pires Com o Naldo Com o Tiaguinho Vai ser uma festa Comecinho também Vai ser uma festa imensa Eu estou super orgulhoso de ter esses convidados aqui que estão no concerto Estou super, super, super orgulhoso Então nós vamos correr para o show E eu quero que você deixe aqui um abraço para os brasileiros e para os portugueses do mundo todo Olha, para os brasileiros e para os... Vem cá Ludmilla, vem cá, não fica aí de fora Para os brasileiros, para os portugueses e para os angolanos, para o mundo inteiro Aliás, para os angolanos, para os brasileiros e para os portugueses do mundo inteiro Um abraço bem grande Vamos fazer a festa aqui acontecer Olá, Andriquena Joyce Então, eles também estão aqui comigo Temos que zombar na área Temos que zombar na área também Vamos fazer aqui a festa acontecer Não percam Então vamos para o show Porque afinal, assim é Portugal Tu pra mim és a única mulher Que me completa Ficar sempre em um segundo Em que é Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Na vez vou andar Obrigado!